Opa Oita Oita Fala aí galera Beleza Aqui quem vos fala é o Moraes Seja muito bem vindo ao canal do No canal do Moraes Estamos aí né Trazendo mais esse mod aí pra vocês Espero que vocês gostem Bom isso daí é o nosso Scania Zinha Pena 320 Essa Scania foi encontrada lá no canal do Strike Convertida e atualizada pelo CZ Souza Nosso parceiro Souza aí né Que é o cara dos mods Bom ele Ela está super leve e está pegando Na versão 1.41 galera Essa Scania Zinha aí pra quem gosta aí De caminhão bitruque né Caminhões rígidos e também temos essa carga aí Galera Mod de carga lá do canal Lauro Esqueci o O outro nome mas vai estar lá na descrição do vídeo Beleza Bom se você não é inscrito Eu já te peço pra você chegar mais Se inscrever no canal Fazer parte da família Da família Moraes Beleza E estamos aí trazendo várias novidades Galera Essa Scania aí Vamos ver se ela está qualificada Olha só como que a bruta está Galera Olha aí No 8x4 né Entendeu Não na verdade é 8x2 né Que são 8 e só tem tração naquela roda ali Mas está valendo Está valendo Aí galera Como que a bruta está qualificada Bom vamos Vamos ali né Pra volta redonda Vamos ver se ela vai aguentar 16 toneladas de batata Galera A carga está alta Vamos ver se a bruta vai Vai aguentar pau Vamos meter marcha na bruta hoje Pra ver se essa brutinha vai aguentar Tamanha Tamanho peso 320 né Vamos ver se vamos pegar uma serra ali né Vambora que a carga deve ser de horário Beleza Então se você não é inscrito Desde já já peço pra você chegar mais Se inscrever no canal E se puder assistir o vídeo até o final Beleza Que isso aí vai nos ajudar muito Pra poder contar horas Beleza Então chega mais E vamos que vamos Meter marcha na bruta Prepare-se para virar a esquina Sempre vou estar tentando aí trazer Uns 220 mais ou menos Olha o freomotor O freomotor está pegando Prepare-se para virar a direita Virem a direita Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se não me engano aqui, acho que é a Angra dos Reis. Deixa eu ver aqui. E, fazendo cagada. Isso mesmo. Angra dos Reis. Diminui a massa aqui, ó. Deixa eu ver devagar, senão a gente tomba. Opa, 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 opa. Ai. Que lugar bonito, hein, galera. Olha aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Figa em frente. Tchau. Atenção, não capace a velocidade no mesmo. Vamos devagar, moleque. Eita, as curvazinhas aqui é sinistra. Opa! Sombra não, filho. Mantenha-se a esquerda. Pegue a saída à esquerda. Pegue a marcha na subida. Aí estou sentindo a firmeza. Agora estou sentindo a firmeza. Tchau, tchau. 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 O que vocês acham? Estou só deixando o carro, você. Vai não, vai não. Não adianta, não adianta. Está subindo de quinta, cara. 16 toneladas de batata até que está subindo bem. A gente só pode tombar. Vamos lá. 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 Eita, sobe, 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 sobe. Galera, estamos ainda com live lá na Twitch. Se você não sabe, o link vai estar aí na descrição do vídeo, beleza? Lá na Twitch. E lives aqui no YouTube só aos finais de semana, beleza? Porque, tipo, já deu uma pesquisada e percebi que live para canal pequeno é bom até a certa forma. E o meu canal, quando eu dei uma analisada no meu canal, tem mais lives do que o vídeo. Isso, tipo, atrapalha muito o canal. Até para conseguir as horas. Aí eu estou fazendo essas game 3zinha aí para vocês, né? Espero que vocês gostem. Fatiou, passou. Ih, Darcy, vai ficar para trás, hein, Darcy. Vai ficar para trás, hein. Vai ficar para trás, hein. Vai ficar para trás. Vai ficar para trás, hein, Darcy, vai ficar para trás, hein, Darcy. Vai ficar para trás, hein, Darcy, vai ficar para trás, hein, Darcy. Vai ficar para trás, hein, Darcy, vai ficar para trás, hein, Darcy. Mantenha-se a direita. Essa está qualificada, hein. Não deixamos de caixa em nenhum momento. Aí sim, aí é a desvantagem. Não capace a velocidade nenhuma. Ah, que isso? Logo agora eu tenho que reduzir mesmo? Que isso? Opa, federal, né? Tem que dar aquela reduzida. Se pedir para encostar, ferrou. Documento tem, só não tem habilitação. É, não é? O brasileiro é assim, é só não escorre. Mas fala tudo. Dá para enganar, não dá? Continua para a direita. É só aqui, é só alegria, pessoal. Só alegria. Graças a Deus não deu nada, então vamos embora. Já esqueçamos de dar certo, mas vamos embora. Vamos lá. Eita, a buraqueira ali já, galera. Eita, elas foram. Desse jeito complica, né galera? Opa. 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 Vamos para virar a esquerda Vire a esquerda Eu ia passando direta, mas... Vai para cima Vai Eu tenho que ver porque está subindo um giro muito alto aqui no BG27 Eita Tio Restanha, eita quebra mole Caraca Prepare-se para virar a direita Vire a direita Vire a direita Será que a gente consegue sair assim galera? Tem que ser bom na embreagem Abriu Ó Ó Prepare-se para virar a esquerda Vire a esquerda Vire a direita Eita, quebra mole Bichinha está pesada Prepare-se para virar a esquerda Vire a esquerda Vire a esquerda Vire a esquerda O trabalho está muito alto, mano Acabou sim Acabamos com sucesso Chegamos ainda inteiro, sem nenhum acidente Graças a Deus, né? Então se você chegou até aqui, muito obrigado Ostras Eita que não é a esposa O carro é que tem que ir embora Você tem que ir embora O carro é que está com o carro O carro é que tem que ir embora Bom, chegamos né, agora é só partir para o abraço, deixar a bichinha aí né, entendeu, e vamos só esperar o descarrego aí para a gente partir para a outra viagem, se você quer que eu continue então deixe nos comentários, beleza, tamo junto galera, fique com Deus aí, tamo junto.